Já não sei o que que eu faço, já te deixei recado, de todo mundo no baile. Quero ver você no baile, pelo jeito você vem, vem. Todo chique, puro charme, seu sorriso me faz bem. Quero ver você no baile, pelo jeito você vem, vem. Todo chique, puro charme, seu sorriso me faz bem. Vem dançar esse balanço, é que meu coração já se descompassou. Vem agora, não demora, pois já está na hora. O baile começou, eu quero ver você no baile, pelo jeito você vem, vem. Todo chique, puro charme, seu sorriso me faz bem. Quero ver, quero ver você no baile, pelo jeito você vem, vem. Todo chique, puro charme, seu sorriso me faz bem. E eu esperei toda semana, você não me ligou, nem apareceu. Já não sei o que que eu faço, já te deixei recado. Meu coração é seu, quero ver você no baile. Todo chique, puro charme, seu sorriso me faz bem. Quero ver você no baile, pelo jeito você vem, vem. Vem, 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 todo chique, puro charme, seu sorriso me faz bem. Eu quero ver você no baile, pelo jeito você vem, 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 vem. Todo chique, puro charme, seu sorriso me faz bem.